No último dia 6 de janeiro, prefeito e secretários firmaram um acordo com o Corpo de Bombeiros da capital e agora já podem anunciar a população. Machado terá um posto avançado à disposição da cidade. Nós fomos até a capital mineira, sentamos com o secretário e assim conversamos. Se existia realmente a possibilidade, porque se não existisse o recurso que a gente tinha, nós iríamos investir em outras prioridades. E aí pedimos uma reunião, já para a primeira semana do nosso governo, para acertar se teria possibilidade de efetivo do Corpo de Bombeiros na cidade de Machado ou não. E graças a Deus, uma grande articulação, junto com o meu vice-joelzinho, junto com toda a nossa equipe, nós conseguimos ter êxito e já, se Deus quiser, no mês de setembro nós estaremos recebendo o efetivo do Corpo de Bombeiros na cidade de Machado. Segundo o prefeito, ter à disposição um posto do Corpo de Bombeiros coloca a cidade em vantagem para atrair investimentos, pois é o tipo de infraestrutura procurada por grandes empresas. Nós teremos mais possibilidades de buscar novas indústrias para a cidade de Machado. Além disso, de abrigar também e apoiar as empresas da nossa cidade. Nós temos inúmeras empresas que às vezes passam por uma dificuldade e dependem da cidade de Alfenas até que venha o Corpo de Bombeiros para cá. Vai estar aliviando o Corpo de Bombeiros de Alfenas, de posse de caudas, auxiliando as cidades no nosso entorno, como Poço Fundo, Carvalhópolis, Cordislândia. Isso certamente aliviará essas outras duas cidades. Com um terreno de 3.400 metros e localizado de frente à Prainha, o local terá saída fácil para a rodovia e contará com 33 efetivos do Corpo de Bombeiros. É também uma obra grande para a cidade, um investimento de mais de um milhão e meio. É uma obra grande que dará possibilidade também de geração de emprego para as pessoas na cidade de Machado na construção dessa obra. E nós estamos fazendo um cartão postal da cidade, que é o nosso Lago Artificial, próximo do Lago Artificial, que terá aqui uma ampla possibilidade deles fazerem os treinamentos e, entre outras várias questões, um lugar de fácil acesso que eu tenho certeza que será um ganho muito grande para a nossa cidade. E nós estamos fazendo um ganho muito grande para a nossa cidade. E nós estamos fazendo um ganho muito grande para a nossa cidade. E nós estamos fazendo um ganho muito grande para a nossa cidade.